Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te mostrar como eu faço a dublagem de tecido. É muito simples de fazer a dublagem de tecido e é rápido também, só tem algumas dicas que eu queria passar aí para vocês. Para fazer a dublagem do meu tecido, eu sempre faço com tecido de algodão e também eu uso a sarja, ou uma sarja caque, ou uma sarja branca, a cor que você tiver, a cor não vai diferir muito, mas eu sempre faço com o algodão e com a sarja. Fica bem firme, tá? Eu também utilizo um pincel desse de bem grande aqui, com a sarda mole, tá? E para fazer a dublagem eu utilizo a cola pano de tecido. Eu gosto de utilizar a cola da marca Glitter, tá? Eu gosto bastante dessa, mas se aí na sua cidade você não achar dessa marca, pode usar qualquer uma outra, desde que ela seja cola pano. Não pode ser outro tipo de cola, tem que ser a cola pano. Por que a cola pano? Porque quando você lavar, essa cola não vai soltar do seu tecido, então a gente vai ter que pensar que as pessoas vão comprar a nossa peça, ou você vai presentear, mas ela vai querer lavar. Então, aí a importância é de usar a cola pano. Eu recebi muitas perguntas, onde me perguntaram se junto com o tecido dublado tem que usar manta. Depende. Se você quer uma peça um pouco mais estruturada, você pode colocar a manta junto. Se não, você faz só com a dublagem do tecido. Um exemplo, tem um vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer uma carteira que ela também é com a dublagem de tecido. Quando vocês assistirem o vídeo, não sei se vocês já assistiram, vocês vão ver que eu fiz a dublagem no tecido de forro e no tecido de fora. Então, nessa peça eu não usei a manta, eu só usei os tecidos dublados. Por quê? Como eu dublei o tecido de forro e o tecido de fora, ela já ficou bem firme, então eu não precisei usar manta. Mas eu já fiz outras peças que eu fiz a dublagem só no tecido de fora. Aí, como no tecido de forro eu não fiz a dublagem, eu usei a manta. Mas isso tudo vocês vão vendo é de acordo com a peça que vocês querem como ela fica. Mas não tem nenhuma regra. O tecido que eu sempre uso pra dublar é o algodão. Algodão e sarja. Mas também no lugar da sarja, também pode ser o brim, que também fica legal. Ou, se você quiser, pode fazer a dublagem de tecido de algodão com algodão. Só que ele não vai ficar tão firme. Por isso que eu uso a sarja ou o brim. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço a dublagem do tecido. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Curtir a minha página lá no Facebook, que também é Coisas da Teca, que tem bastante novidade, bastante coisa legal vindo por aí. Ó, gente, pra fazer a dublagem do tecido eu coloquei um pouco de cola aqui nessa tampinha, tá? Que é legal fazer isso pra não ficar pegando direto do tubo. Forrei a minha mesa, porque pode ser que suje um pouco pra fora da sarja. E com o pincel, eu vou passar a cola em todo o tecido. Tá vendo? Se vocês forem fazer a dublagem em um tecido grande, se você vai fazer, por exemplo, uma bolsa, que ela tem uma área grande, a gente faz por partes. Passa a cola toda de um lado, cola o tecido, depois faz do outro. Como essa aqui é uma peça pequena, eu já vou passar cola em tudo. Depois vou vir com o meu tecido de algodão em cima, e aí eu mostro pra vocês como finalizar essa dublagem. Olha, então eu já passei cola em toda a minha sarja, inclusive aqui nas pontinhas. passar cola em tudo, tá? É só espalhar bem pra não deixar ficar nenhum bolinho de cola em lugar nenhum. Depois de fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu tirar aqui. Vou pegar o meu tecido de algodão, e vou posicionar aqui em cima, tá? Posiciono aqui... E vou dar... Uma esticadinha com a mão. Ó, se ficou... Não, não ficou. Se ficou alguma bolinha, dá tempo de descolar o tecido e acertar. Eu sempre gosto de cortar a minha sarja um pouquinho maior, tá? Porque aí na hora de posicionar o tecido em cima, fica mais fácil. Ó, posicionei o tecido de algodão aqui em cima, vai ficar assim. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai ter que passar o ferro aqui em cima desse tecido, que a gente tá fazendo a dublagem, até a cola secar, tá bom? Eu vou pegar meu ferro, vou colocar aqui, já mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Depois de passar a cola na sarja, fixar o tecido de algodão em cima, a gente vai passar o ferro na temperatura bem quente. Pode ser ferro a vapor, pode ser desse ferro comum aqui que eu tô usando, tá? Vai passar o ferro, só não passa onde tá só a sarja, porque senão vai grudar um pouco de cola no seu ferro. Tá bom? É, vai passando o ferro, pode virar e pode passar aqui na parte de trás. Nesse momento, vocês já vão perceber que já tá bem firme o tecido. Você vai passar o ferro até você perceber que a cola tá bem seca, tá bom? Ó, vai passar o ferro. Deixa eu desligar aqui. Quando você perceber que a cola tá bem seca, você já não precisa mais passar o ferro. Eu só aconselho, depois de passar o ferro, que já secou a cola, espera mais ou menos uns 10 minutinhos pra trabalhar com esse tecido. Uns de 10 a 15, até 20 minutos. Deixa ele assim na mesa, retinho. Aí, depois disso, você já pode trabalhar com o seu tecido dublado. É assim que eu faço a dublagem dos meus tecidos. Eles vão ficar assim bem firmes e já estão prontos pra ser costurados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar aí com todo mundo nas redes sociais, Facebook. Se inscrever aqui no canal, porque tem sempre vídeo legal aqui. Eu sou suspeita pra falar, mas tem todo mundo elogiado bastante os vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do blog, que tem bastante dica de costura legal. O link da página do Facebook, Facebook barra Coisas da Teca. E o link do nosso grupo, Coisas da Teca, que tem lá no Facebook, onde a gente interage bastante, dá pra tirar dúvida, mostrar seus trabalhos, é bem legal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do Instagram, quem tiver Instagram, quiser seguir Coisas da Teca também. Todas as redes sociais são Coisas da Teca. Lá no Instagram eu mostro um pouco mais do meu dia a dia, é bem legal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da maneira que eu faço a dublagem de tecido. Beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo.